O que é isso? 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 Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. O que é isso? E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que atrophieses desde o ano. Esse é o primeiro episódio, mas hoje em dia, No dia 11 de outubro de terapia, no dia 11 de outubro de terapia, no dia 11 de outubro de terapia.